Música Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima Moda dessa semana e agora oficialmente começando o ano, depois do Carnaval e eu abro aqui direto da loja Nerto, no Shopping Iguatemi e hoje eu e a Bianca temos um convidado especial, que é uma surpresinha pra vocês Estou aqui com a Bianca, que é diretora criativa da marca Nerto e com o Pedro Taído, meu afiliado amado Oi, Tidra Tudo bom, Pedro? Hoje o Pedro é nosso convidado, porque o Pedro tem uma notícia super boa, não é, Pedro? E pra também fazer aquela combinação com as roupas da Nerto, não é? A gente quis... Não Maravilhosa Arrasou, né, Bianca? Vontade de enfiar tudo isso aqui numa mala e sair correndo Com certeza E olha o que eu faço Pedro, vem novidade por aí, não é? Vem A partir agora da segunda semana de março, eu vou estar vindo a primeira loja A primeira loja física, nós vamos sair da nossa proposta do escritório boutique e entrar direto na loja de rua Bárbaro, não é? Vai ser lá no bairro Munhos de Vento, em breve... Ou seja, é ali no coração do Munhos de Vento, é bem no miolo, não é? Bem no miolo, vai, é muito bom, é na Barão de Santo Ângelo É maravilhoso É uma rua, acho que funciona muito bem porque eu quero uma rua... parece que tu tá em casa e essa é a minha proposta, sempre foi, eu sempre fui até a casa das clientes, eu quero que elas vão um pouco até a minha, né? Mas isso não vai fazer com que tu deixe de ir nas tuas clientes, caso elas precisem, não é? Não, vai continuar a mesma coisa, mas sempre vão se poder... E quem quiser vir na loja... Exatamente, vai ter a loja de exposição E os produtos que vão ter na loja vão ser já a pronta entrega pra venda Sim, eu vou ter a minha pronta entrega um pouco maior, com uma grade maior, que é ótimo, eu tinha um pouco desse déficit antigamente, né? E agora a gente vai ter uma pronta entrega um pouco maior e juntamente com isso vai ter o meu feito sob medida, que é o meu forte, né? Que é o que acaba saindo mais Mas muitas mulheres, é só quando gostam, já querem na loja Exatamente, tu tem um evento, tem alguma coisa, já vai lá, já pega, já compra e tá pronta Ai, eu quero agora que os dois me falem dessas maravilhas que vocês separaram aqui pra nós Vamos lá? Ai, eu acho que como convidado, né? Tu passa a bola pra ele, criança Eu sou bem especial mesmo, faço mesmo Então vai lá, Pedro Aqui eu trouxe um preview do inverno, tá? Do inverno de 2017 Vamos lá, vou começar por aqui E acho que primeiramente a gente separou três looks, um look bem casual pro dia a dia com vestido... Isso parece um jeans, mas não é um jeans É o jeans, né, Bianca? Ele fica bem despojado, eu trouxe uma bolsa e a sapatilha em piton jeans pra combinar Que tem tudo a ver, né? É mais do que tu quer pra botar no dia a dia, tu pôs e tá pronta pra... É maravilhoso pro dia a dia, não é? É lindo Uma roupa super despojada, arrumada Não, tá pronto e tu não precisa de mais nada, ainda mais pro inverno, se tu tá um dia mais frio, tu só joga um trench coat por cima É verdade Uma meia calça, tá ótimo Bom, aqui a mulher que vestiu isso aqui, ela tá indo aonde? Vamos imaginar Aqui é um pouco mais festivo, imagina uma ocasião um pouco mais especial, né? Isso aqui também já é lançamento de vocês, não é, Bianca? Essa cor, essa cor, ela vem, vem forte, vários tons de borgonha, de tudo que vocês possam imaginar Agora pro nosso inverno, e eu tô vendo que o Pedro também vestiu em tons... Olha aqui Então tá combinando assim, ó A gente fechou com um tom um pouco mais do inverno, porque por mais que o inverno também tenha que ter tons claros, tem que ter os tons neutros que funcionem E, enfim, um conjunto que nem esse, assim, todo em pitom também é incrível Não, essa mulher que vestiu essa roupa completa, ela vai tá super poderosa Isso é muito lindo Ela vai tá sexy na medida Na medida, exatamente Pronta pra arrebentar, ninguém segura essa mulher Então vamos pra aquela mulher de vermelho, que tá maravilhosa com aquela bolsa E aqui eu acho que é uma mulher mais dia a dia, mas tem que ter que estar um pouco mais alinhada, né? É, claro, e olha com um sapato com salto alto, mas grosso, super confortável Esse sapato, gente, eu posso dizer, é porque eu tenho esse modelo de sapato, ele é uma pantufa Ele é ótimo O fogo também, o fogo é empelhinho Tu não sente, ele é maravilhoso Olha o que é, o tubinho vermelho com esses dois fechinhos estratégicos, não é? Então tu vai trabalhar assim, chega da tardezinha, tu vai pra Rappi Hour e abre o fechinho Mas esse vestido dele é lindo Ele é lindo E se tu tem uma profissão, uma advogada, tem uma profissão que tu tem que estar um pouco mais séria Tu só joga um blazer por cima e tá pronta E ele fica ainda mais lindo com essa bolsa aqui, maravilhosa Linda, né? Cabe tudo Cabe a iPad, notebook, tudo Não, olhem aqui, ó, e ela tem duas, dois zíperes, que é onde tu pode deixar as coisas escondidinhas, não é? E tem ainda a alça longa e uma combinação maravilhosa desses tons aqui de fogo E tudo funciona, são cores que funcionam com qualquer look E que pode ficar pras outras situações e pro resto da vida, né, gente? Não, isso que são peças atemporais, não é? Que só agregam valor a qualquer closet, não é? Não acaba nunca Eu acho que são peças neutras, um vestido vermelho não acaba nunca É vermelho, vermelho é que nem preto É uma cor que tu usa com tudo Eu amo vermelho É uma cor que funciona muito bem O bordô, então, nem se fala Com esse sapato aqui, então, a gente fica Melhor ainda, não, né? É verdade Gente, assim, ó, parabéns pelas coleções de vocês Obrigada Acho que essas peças aqui casaram super bem, não é? Pra quem quiser conhecer a Nerto A Nerto fica no Shopping Iguatemi, segundo piso Pela entrada Jota Ou então, assim, ó, do outro lado tem a Animália Fórum É só, quase do lado da Champanharia Natalícia, não é? E o Pedro Toigo, que agora está com loja própria O que a gente se orgulha muito, assim, super parabéns, hein, Pedro? Desde o início, né? Que tu tenha mais sucesso ainda, tá? E que tu continue com a tua essência Porque ela é linda, né? E tu sabe disso O Pedro vai estar na Barão do Santo Ângelo A gente vai dar o endereço bem certinho Não sei se já dá pra dar, acho que ainda não, né? Pode estar, é Barão do Santo Ângelo Pode? 166 166 Pedro Toigo Design, gente Obrigada por hoje Obrigada Foi um prazer receber vocês aqui E em breve a gente promete fazer um desfile super bacana com esses dois É verdade Evident puto These presents don't really come for free